Olá gente, tudo bem? Bem-vindo a mais uma leitura dos Evangelhos comigo aqui no nosso canal do YouTube. Espero que você esteja gostando, compartilha, convida seus amigos também, porque eu sei que será benção na sua vida. Mateus capítulo 2, versículo 13 diz assim, E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite, e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos de dois anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias que diz, Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, era Raquel chorando, os seus filhos, e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Você vê aqui a fuga de Jesus com sua mãe e com seu pai para o Egito. Jesus teve um momento da sua vida que precisou fugir. Tão pequeno, mal havia nascido, mas o ministério já estava sobre ele, a palavra de Deus estava sobre ele, e ele por causa do ministério, por causa da unção, por causa da graça, já sofria ameaças do seu adversário. Muitas vezes, você que está comigo aqui, lendo os evangelhos, pergunta, Senhor, por que sou tão perseguido? E a resposta de hoje é, porque sobre os teus ombros existe um ministério, sobre a tua vida existe uma unção, sobre a tua vida existe um chamado. Entenda que Herodes só mandou matar Jesus porque ele causava uma ameaça a Herodes. Herodes achava que Jesus queria tomar o seu reinado. Muitas pessoas acham que nós somos ameaças porque queremos tomar algo que é delas, mas eu quero profetizar agora na minha e na sua vida. Tudo que Deus entregou nas nossas mãos, não cabe na mão de mais ninguém. E sempre que tentarem nos matar, Deus também vai confundir Herodes, como ele está confundindo nessa hora. Os magos foram intimidados por Herodes. O rei chama os magos e diz, olha, vocês vão lá visitar o tal menino, voltem para aqui e me contem tudo. Mas Deus disse para os magos, não voltem lá, sigam o caminho de vocês. Alguém mandou perguntar sobre a tua pessoa. Alguém mandou perguntar aonde você está. Alguém mandou perguntar aonde você mora. E o Espírito Santo diz assim, não obterá resposta. Herodes, tão zangado, mandou matar todas as crianças de dois anos abaixo para ver se tocava em Jesus. Mas se você crer que Deus me usa, segura aí. Ninguém vai tocar em um só fio do teu cabelo, porque a graça, a misericórdia, o chamado e a presença do Deus Altíssimo estão sobre a sua vida. Prepare-se para uma grande virada. Levante a sua mão assim, declare comigo. Eu estou escondido embaixo das asas do Altíssimo. Nenhum mal me sucederá. E assim como Deus guardou Jesus, o seu filho aqui na terra, eu também estou sendo guardado para que o nome de Deus seja exaltado sobre a minha vida. Uma ótima terça-feira, um ótimo dia. E não esqueça de compartilhar os vídeos e ouvir meia-noite a palavra do dia. Vejo você aqui amanhã. Tchau.